Valorize esses colaboradores que estão com você. Ah, mas os caras é ruim de serviço. Faz ele ficar bom de serviço, cara. Os liderados são o reflexo do líder. Desculpa, mas é verdade. Ah, mas eles são muito ruim de serviço. Talvez você também é ruim de serviço. Ah, mas eles não chegam cedo. Talvez você também não chega. Ah, mas eles deixam a copa tudo bagunçado. Talvez também você deixa, cara. Grava isso. O exemplo vem de cima. Se você quiser que seus caras aí sejam tinino, 100%, seja você um líder exemplar. E é difícil. Eu sei que é difícil, mas é possível.